Oi, oi gente, eu sou o Fê, que bom estar aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito diferente que eu fiz uma coisa errada, pessoal. É o seguinte, eu roubei um amigo, eu peço desculpas, foi o Ghost, tá? Ele tá viajando, pra você que não sabe, né, ele tá em São Paulo agora, e eu, mano, eu fiz um negócio que eu acho que ele não vai gostar, mano. Você sabe a skin dele, ó, vou colocar aqui a skin dele, você sabe que ele tem essa skin bonitinha e eu roubei o casaco dele, pessoal, oxe, que imbecil que eu sou, mano. Bom, na verdade, como ele ainda tá com o casaco na skin, ele, na verdade, eu só fiz uma cópia do casaco dele, então podemos dizer aí que eu comprei um casaco igual ao dele. É lógico que é uma brincadeira só no jogo, né, mas agora a gente tem o casaco igual, eu tô achando muito engraçado. Deixa eu tirar o capacete que a cabeça é a melhor parte, não pense em besteira. Olha isso, mano, ficou muito bom aí, de capuz, e agora sim, ó, meu cabelo tá grande, igual na vida real, né, ele tá grande também agora no Minecraft, ó, que você pode ver um cabelo meio cinza e embaixo ele é um cinza um pouco mais escuro. Ficou legal, eu achei que deu uma diferenciada bacana, que são duas cores, igual meu cabelo, né, que tem a parte preta e a parte branca. Inclusive, quando eu tô de boné, parece que meu cabelo não é mais branco, né, muita gente eu ouvi perguntando, pedindo se eu tinha pintado o cabelo, porque tinha alguns vídeos aí que eu gravei de boné, mas não, relaxa, o cabelo ainda tá branco e eu não sei se talvez eu continue com ele. Eu continuo ou não? Eu não sei. Mas enfim, bora jogar umas partidas aqui com esse casaco aqui do Ghost, que eu roubei, e bora pro vídeo então, vamos lá. Beleza, galera, já tô aqui então na primeira partida, vamos lá. E, mano, eu tô gostando bastante aí, por mais que as views do canal dê uma baixada, como eu tinha falado em alguns vídeos aí atrás, eu tô gostando bastante de ver os comentários de vocês, comentários de incentivo, comentários de apoio, e tem muita gente falando que os vídeos tão mais engraçados, então eu tô gostando bastante, ó, eu já vou pegar e vou pra lá. Nossa, acertei, eu sou uma lenda, eu sou uma lenda, eu fiz um minuto de silêncio aqui pra ver se eu ia acertar, né, mano, porque eu tenho que ter toda a concentração em sapiência. Ah, não tem nada! Por quê? Aí, agora... Agora, agora falou minha língua. Agora falou minha língua, me lançaram uma Vá nessa aqui, ó. On my hand, deixa eu já jogar esse reginho aqui, que eu sou desses. Tem um cara ali, meio papum, e tem outro cara aqui, meio xerebleves aqui. Ah, não tem... Vem, vem pra você ver. Que isso? Meu Deus, o cara tá uma lenda. Que isso? Não, o que eu fiz? Por que que eu joguei um enderpeel? Meu Deus, vou morrer. Ele vai morrer pro fogo, quer ver? Quer ver ele morrer pro fogo? Meu Deus, eu matei! Não! Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Meu Deus, eu quase faleci. Eu quase morri. Ai, ai, minha perna. Ai, o coração bate e a perna cai. É o que eu sempre digo, pessoal. O coração bate e a perna cai. Sorte que agora, dessa vez, a perna não caiu. Então a gente tá bem. Vamos pro meio de novo? Vamos pro meio de novo, porque o quê? A gente é louco. A gente é louco. Olha o MLG Block. Nossa, vocês não esperavam por essa. Na verdade, vocês esperavam porque eu falei, né? Calma. Calma. Ai, tem um cara ali. Ele ainda me viu. Ele ainda me viu. Taca ovo. Calma. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai. Ai, meu Deus. Ai, tem a Vanessa. Como assim dois homens com uma Vanessa? Dois homens e uma Vanessa. Isso aqui tem alguma coisa de errado aqui. Não, eu vou morrer pro fogo. Eu não acredito. Beleza, uma quinta. Segunda. Pra pipa. Pra pipa. Vamos pra segunda. Caiu o meu outro mouse. Eu tenho dois mouses, pra você que não sabe. E ele acabou de cair nesse exato momento. Adeus, mouse. Eu provavelmente não vou mais ter esse mouse, né? Agora eu só tenho um mouse de novo, né? Como vocês já devem imaginar aí. Aquele ali já quebrou. Tá, aqui não tem nada. Meu Deus, eu coloquei um bloco sem querer. Bota. Bota. Por que a calça a gente bota e a bota a gente bota? Ninguém sabe. Pera que aqui eu já fiz a complementação. Pera. Já toma isso. Já vai. Tá, já dropa esse bagulho aqui. E vamos pro louco. Vamos pro louco. Ali é o louco. Ali é o louco. Cheguei, pessoal. Quem tem a espalda do fogo? É você? Você? Seu safado? Bandido? Não, 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 não. Ele tá muito a pé. Ele tá muito a pé. Matei! Nossa! Pera. Come. Ele tinha uma Vanessa já. Meu Deus, que cara absurdo. Eu vou morrer. Água. Nossa, eu coloquei água depois que o fogo parou. Eu sou um animal. Eu sou um animal. Pera. Vamos pro meio. Vamos pro meio. Sana, Flora. Meu Deus, eu quase morri. Vem. Vem, então. Ai, ai. Não, 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 não. Não vem, não. Não vem, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Ah! Não! Hack! 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 Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Meu Deus do céu. Eu tô louco. Pera. Mano, eu tô ferrado. O cara tá ali. E eu tô sem vida. O cara tá ali e eu tô sem vida. O coração bate e a perna cai, pessoal. O coração bate e a perna cai. É o que eu... Ele não caiu, não, né? Ah, ele tá ali. Ele tá ali. Pera. Joga uma speed. Não sei porquê. Alguma speed sem motivo algum. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem pra você ver. Tô bem pra você ver. Ah, ele é hack. Sai fora. Ele é hack. Olha isso. Olha isso. Não, não, não. Ah, mano. Que bom gol. Ah, galera. O cara é hack, mano. Eu vou deixar só pra... A galera aí de Sky Minigames banir. Muito idiota, na moral. Se o cara não fosse hack, eu teria ganhado, velho. Porque daí eu ficaria ali só jogando ele pra trás, tá ligado? Até eu regenerar a minha vida e depois eu matava ele. Nossa, velho. Acho muito mongolice quem usa hack, velho. E eu acho também que o Sky Minigames podia não lagar, né? Beleza. Deslagou. Nossa, eu levei muito dano. Por quê? Por que que o coração bate e a perna cai, pessoal? Duvido alguém saber o porquê. Tá. Deixa eu jogar isso aqui. Joga, joga. Vai. Pega tudo aqui. Dane-se. Eu sou louco. Vai. Lá pra cima. Se eu acertar a CinderP, eu me chamo Jorge. Nossa, eu não me chamo Jorge, velho. Queria acertar ali em cima, no topinho. No topinho. Só vai aqui. Ué. Pra onde é que eu... Ah, ali. Não. Nossa, eu vou morrer ainda, velho. O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo? Tô parecendo o Diniz aqui. Só... Só fazendo mongolice. Nossa, já peguei lá. Vanessita. Lá imperdoável Vanessita. O que eu fiz? Eu vou morrer. Eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer. Eu tô com dois corações e ninguém nem encostou ainda, velho. Eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer sozinho. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Pera. Pessoal, eu precisava ir ali pra cima. Pessoal, ninguém me bate, por favor. Eu preciso ficar com três corações e meio. Porque daí... Ela vai... E vai, entendeu? Ninguém entendeu, né? Vai. Aí. Ah, e tem um cara chegando. Ah, eu me ferrei. Ah, eu me ferrei. Eu matei um cara sem querer. Eu nem queria te matar, meu bom. Eu nem queria... Não! Tem um cara sem... Beleza, galera. Eu tô... Nossa, velho. Eu perdi três partidos. Não, agora eu vou fazer a boa. Eu quero fazer a boa porque isso daí não valeu. Isso daí foi injúria. Injustiça. Mano, por que que a cápsula não abre? Ela tá com algum problema hoje. Algum defeito que ela não quer abrir. Meu Deus! Eu vou embora. Se essa cápsula não abre em três... Ah, tá. Viu o jogo? Fica com medo que eu vou embora. Eu levei muito dano. Mano... Nossa, velho. Ou Sky Mini Jogos. Por favor. Sky Mini Jogos. Vamos... Vamos, né? Né? Entenderam, né? Meu Deus, se eu acertar esse Enderpeel, meu nome é Carlos Roberto Pereira. Ah! Meu nome é Carlos Roberto Pereira. Ai, eu não acreditava. Eu nem eu tô acreditando. Imagina você que tá aí na sua telinha. Calma, botinha. Boa. Ai, tem um homem aqui. Você tá com pouca vida, né? Que eu tô ligado. Ai, não tá, não. Ah, ele é hack, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Quatro partidas, no mínimo três, eu morri pra hack. Beleza, galera. Então vamos aqui pra mais uma, velho. Esse vídeo aqui tá virando hack report já, tá ligado? Eu só tô pegando hack. Agora que não tem nenhum hack, eu vou ganhar. Vocês... Vocês tão duvidando? Vocês duvidam? Mano, se eu ganhar esse daqui, vocês tem que deixar muito like. Tipo, dois mil likes fácil assim, tá ligado? Eu duvido que vocês consigam dois mil likes. Nossa, já acertei na mosquinha. Na mosquinha. Beleza. Troca sapete. O que que eu tô fazendo? Troca. Aí. Aí. Pega aqui, pega aqui. Vem pra cá. Nice to meet you. Beleza. Mano, eu tô falando. Se agora não tiver nenhum hack, eu ganho essa partida. Mas aí vocês vão ter que deixar muito like. Porque eu tô falando, velho. Eu só perco pra quando o cara tá de hack. Eu só perco pra quando a partida tem o cara de hack. Porque senão, eu sou uma lenda, ó. Já se foi. Tchau, amigo. Ele nem morreu pro void. Ele morreu pro fogo. Tá ligado? Só de zoeira. Opa. Ah, o cara ali já acusou outro de hack no chat. Então já tô triste. Beleza, matei outro. Não, 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 não. Ah, e o cara é hack mesmo, velho. Mano, não é possível que não tenha uma partida que não tenha um hack aqui, velho. Não, não, não. Você tá de brincadeira comigo. Não é possível. Não tem como, velho. Todas as partidas aqui tem hack. Tá, esse cara aqui tá legit. Deixa eu ver o outro lá. Ai, errei. Calma. Tá, beleza. Eu não sei se o cara tá de hack ou não. Tá, o cara tá legit também, eu acho. Pelo jeito, tá legit. Eu acho que o outro morreu porque eu dei muito dano com a espada do fogo. E o outro maluquinho só complementou, tá ligado? Só foi um... Só foi um complemento. E aí, meu chapa. Você ainda não percebeu que eu tô aqui? Tá lerdo, hein, fi? Tá lerdo, hein, fi? Ai, morri. Matei. Boa. Calma. Ó, mano, eu tô falando. Se não tem hack, eu ganho. Ai, não. Ferrou. Fiz muita burrice. Ah, meu Deus, cara. Tá muito forte. Ah! Corre um pouco. Relaxa, galera. Isso aqui é uma estratégia que eu chamo bater em retirada. Beleza? Pode confiar em mim. Pode confiar em mim que eu nunca perdi, não, meu amigo. Pode confiar em mim que derrota não é comigo. Se não tem hack na partida, é vitória garantida. Se não tem hack na partida, é vitória garantida. Tome uma. Tome duas. Deixe. E deixe. E deixe. E deixe. Nossa, o cara já tá com menos vida do que eu. Então bora. Então bora que agora é hora. Agora é hora. Agora é hora. Já era. Olha isso. Mano, se não tiver hack, eu ganho. Vou matar na carne ainda. Só parar de ser... Vem, 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 vem. Nossa! Toma uma carne na cabeça. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E essa daqui é a prova final de que se não tiver hack na partida, eu ganho. É nóis. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau. Tchau. Tchau.